Exemplos concretos, eu acho que são muito importantes. Eu acho que o Walk the Talk é o que faz a diferença. A gente pode falar na teoria muitas coisas, mas na prática, os atos, eu acho que são os que determinam a confiança que as pessoas vão ter na cultura e em você como CEO e como líder. Então, na Diage, por exemplo, eu tenho um comitê executivo onde 50% são mulheres e 50% são homens. Isso, dentro das conversas que eu tenho dentro da organização, especialmente com mulheres jovens, elas terem role models que já estão atuando nesse nível de liderança, faz uma diferença muito grande. Cria confiança que elas vão conseguir chegar lá e inspira as pessoas. Outro exemplo que eu gosto muito, a gente anunciou faz algumas semanas apenas, a licença maternidade e paternidade de seis meses remunerados para todos os funcionários da Diage no mundo. Então, aí você cria uma conversa muito interessante, porque no início as pessoas falam, ah, é muito legal, mas para os homens entrar na conversa que muitas vezes era exclusiva das mulheres. E a minha carreira? E se eu sair seis meses? E quando eu voltar? E a minha posição? E eu tenho que cuidar dos filhos em casa? E você vai tomando ações que estão quase que na frente do que a sociedade está vivendo e você tem que educar as pessoas dentro dessa nova realidade. Então, são esses atos, essas ações que dão um exemplo para a organização, que criam essas conversas que eu falei no início, onde a gente consegue elaborar uma cultura mais inclusiva, mas com maior igualdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL